As pessoas precisam ficar atentas ao calendário, infelizmente ainda não tem vacina para todo mundo, mas por falar em vacina, ontem nós falamos aqui daquela idosa que foi ao posto de saúde no bairro Vila Nova no último sábado para tomar a dose da vacina contra a Covid, e a enfermeira não teria aplicado a dose da vacina corretamente. A gente viu um vídeo aí, eu vou até pedir para o Antônio Luiz repetir para a gente, que para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo o momento em que a enfermeira está ali preparando a seringa para aplicar a dose da vacina nesta idosa, e ela não aplica, ficou muito claro, muito nítido que ela não chega a puxar ali a seringa para poder aplicar a dose, a idosa não tomou a vacina, isso ficou claro, inclusive a própria secretária de saúde ontem falou, ela foi tomar a dose da vacina depois que esse vídeo viralizou nas redes sociais, e na ocasião a secretária até explicou sobre isso, o que teria acontecido, ela disse que foi um caso isolado, né, que é importante a gente não deixar manchar toda essa campanha por conta da importância, mas o fato é que isso tudo causou uma grande repercussão, o Ministério Público Estadual, inclusive, abriu um inquérito para apurar esse fato, vamos ouvir só um trecho, inclusive, da entrevista que nós reprisamos ontem aqui, da secretária de saúde, falando sobre o que teria ocorrido neste caso. Bom, vamos lá, na verdade, no sábado, nós trabalhamos em algumas unidades de saúde, para que a gente conseguisse finalizar todas as doses que a gente tinha em atraso, para que, então, hoje a gente começasse, iniciasse com essa nova remessa que a gente recebeu. E nessa unidade de saúde, no sábado, realmente aconteceu um erro, onde essa técnica de enfermagem, ela só percebeu que ela tinha perdido o imunizante quando ela fez essa aplicação, tá? Então, ela realmente reconhece, ela sabe, né, que ela, que assim, que quando ela foi fazer essa aplicação, não tinha mais o imunizante, porque ela perdeu, ela pressionou o êmbolo em uma bandeja que ela estava segurando, imediatamente, quando nós ficamos sabendo, porque ela relatou isso para a coordenadora dela, a coordenadora da unidade de saúde, juntamente com ela, e juntamente também com a diretora da pasta, foram até a casa dessa paciente, explicaram toda a situação, não teve dolo nisso, realmente foi algo que aconteceu, nós estamos passíveis de erro, porém, nós também estamos investigando melhor essa situação, isso já foi relatado em boletim de ocorrência, isso também já foi relatado à nossa prefeitura, também, de, né, de, ao setor de RH, tá? Para que, assim, providências sejam tomadas. É, tá aí, né? Então, a Secretaria de Saúde falou sobre esse caso, providências já foram tomadas por parte da prefeitura, a enfermeira, inclusive, foi afastada do cargo até a apuração deste caso, mas o Ministério Público Estadual, por meio do promotor de justiça, a doutor Luciano Lara Neckini, ele abriu um inquérito para apurar esse caso, viu, gente, a respeito dessa idosa aí, que não teria tomado a vacina da maneira correta, né? Então, o Ministério Público Estadual abriu esse inquérito, vai apurar aí o que teria acontecido, né, porque a gente sabe da importância dessa campanha de vacinação. A 9ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, então, tomou conhecimento do potencial e irregular ação em aplicação de vacina aí no município, por meio desse vídeo que circulou neste final de semana, e vem a público informar que requisitou a instauração do inquérito policial para apurar potencial tentativa de homicídio com dolo eventual, qualificado pelo perigo comum e agravado porquanto praticado em período de pandemia declarada, diz aí a nota do Ministério Público. Ainda o promotor diz o seguinte, suspeita-se pelo vídeo realizado que houve conduta irregular, qual seja o servidor municipal, aproveitando-se da sua condição, deixou de aplicar regularmente o imunizante em pessoa da faixa de risco e de atendimento prioritário, assumindo o risco de que ela possa contrair a doença iminentemente fatal, além de expor terceiros a perigo de contaminação, ao que consta para favorecer terceiros, furando a ordem de preferência no atendimento do Plano Nacional de Imunização. A irregularidade foi confirmada pela Secretaria de Saúde, diz a nota do Ministério Público. A ocorrência ainda pode sinalizar lacuna no procedimento, dando margem a que inescrupulosos se aproveitem da situação e da limitação de insumos para o próprio benefício financeiro, em detrimento da segurança e da saúde da população. As promotorias de justiça com atuação na saúde e na força-tarefa da Covid em Três Lagoas também foram provocadas para adotar as medidas que entendessem cabíveis e já a notícia de comunicação ocorre para reforçar os procedimentos devidos no manuseio e trato de produto biológico sensível, como a vacina para a Covid-19 e providências quanto à auditoria das doses aplicadas em insumos disponíveis. Ainda segundo a nota do Ministério Público, diz o seguinte, informamos ainda a população de Três Lagoas e região que pode ficar tranquila, já que todas as providências serão tomadas para evitar que pessoas idôneas, aproveitando-se da situação grave em que não encontramos, fiquem prejudicadas e já estão sacrificadas por conta dessa pandemia e que nem coloquem em risco a saúde pública, abusando de eventuais pontos críticos no sistema de vacinação em proveito próprio ou de terceiros, diz a nota aí assinada pelo promotor de justiça, doutor Luciano Anequine Lara Leite. Então o Ministério Público também apurando este caso.